Muito bem, nós estamos ao vivo no Facebook e estamos ao vivo no Instagram. Facebook já confirmou que dá para ouvir direitinho. Então, Instagram, dá para ouvir direitinho? Vocês estão me ouvindo? A gente vai falar sobre política, sobre Lula, nós vamos falar sobre Bolsonaro, vamos falar sobre direita, vamos falar sobre esquerda, vamos falar sobre racismo, machismo, sexismo, vamos falar sobre a mulher, vamos falar sobre Pombagira e vamos lembrar também que está começando a turma 20 de teologia no Umbanda é a D comigo, que é a base de todo entendimento sobre a religião de Umbanda. No entanto, Umbanda é para entender o humano. Não há entendimento humano se eu ficar estudando só o que é o ferendo, o que é vela, o que é assentamento, o que é amassi, tudo isso é o básico para eu viver e praticar a Umbanda. Então, durante mais de 20 anos, eu sou discípulo de Rubens Saraceni. Eu não sou apenas um aluno. E agora eu vou falar isso o tempo todo, até ficar muito claro que eu não sou apenas um aluno do Rubens Saraceni. Eu sou discípulo dele desde antes dele começar a dar aula. Então, eu vou falar isso agora o tempo todo, porque acho que chega, né? Acho que deu, das pessoas dizerem, ah, eu fui aluno do Rubens igual o Alexandre comigo, desculpa, irmão. Então, eu fui discípulo do Rubens, então existe e existiu sempre um projeto muito forte e grande de pensar a Umbanda, de entender a Umbanda. E muitas, muitas questões que não eram para o Rubens, ele deixava para mim. Como o estudo da história da Umbanda ficou para mim. E já foi feito, já foi publicado o livro História da Umbanda, está na sua quarta edição. E nessa tem o prefácio de Leonardo, Leonardo Cunha, que é bisneto de Zé L. de Moraes. Rubens Saraceni deixou para mim o estudo da mediunidade na Umbanda. Então, não tem nenhum livro do Rubens Saraceni sobre mediunidade. Então, até agora, o único livro que existe de mediunidade e desenvolvimento mediúnico na Umbanda é de minha autoria. Chama-se Médium, Incorporação não é Possessão. O único livro que fala sobre o desenvolvimento mediúnico, o processo do desenvolvimento mediúnico, como é feito o desenvolvimento mediúnico, né? Existe um outro livro com título Médium, Médium de Umbanda, mas não fala absolutamente nada sobre o desenvolvimento mediúnico. David Dias está com um livro pronto sobre mediunidade na Umbanda também. Nós vamos cobrar ele de publicar esse livro. Quem sabe... Eu estou... Eu estou pensando isso junto com o David Dias. Estou pensando isso junto com o Daniel Marques, do Umbanda e o Curto, para ver se a gente consegue colocar alguns livros do David junto com o Umbanda e o Curto, quem sabe no formato de e-book, para alcançar também aonde às vezes o livro físico não chega. Foi Rubens Saraceni, meu pai, meu mestre, quem desmistificou Exu para a Umbanda, a entidade Exu, o Guardião. Aliás, chamar Exu de Guardião é algo que não existia. Ninguém chamava de Exu de Guardião antes de ser publicado o Guardião da Meia-Noite. Então, isso quem traz é Rubens Saraceni. Mas o estudo do Exu, do Guardião, do Orixá, de um ponto de vista cultural, observando isso frente a quem é o diabo, esse estudo é meu. Então, isso quer dizer que eu não sou um papagaio para repetir meu mestre. Eu sou a continuidade de sua obra. Eu não sou o único discípulo. Mas ele teve milhares e milhares e milhares de alunos e alguns discípulos que realmente estavam junto com ele para o que der e viesse. Então, há uma diferença muito grande nisso tudo. Eu venho falando sobre algumas questões e no momento que eu falo sobre essas questões, algumas pessoas começaram a dizer que eu estava misturando política e religião. em momento nenhum eu tive o interesse de falar especificamente sobre política partidária. Então, existe uma grande diferença entre política e política partidária. Quando a gente fala de política partidária ou para falar de política partidária, a gente precisa de uma cultura política. E eu não tenho essa cultura política. Eu não tenho um aprofundamento no que é política partidária. Eu assisti recentemente no Netflix Democracia em Vertigem. Então, estou recomendando. Assista. Eu fiquei chocado das coisas que eu não sei. Assisti no Netflix Guerras do Brasil. Fiquei chocado das coisas que eu não sei. Eu, como muitas pessoas no Brasil, recebi a informação de que o dinheiro do BNDES foi utilizado para fazer obras fora do Brasil. Construir estrada, construir várias coisas fora do Brasil. Não importa exatamente onde foi, fora do Brasil. E a gente diz, pô, mas o Brasil não tem dinheiro para o hospital, não tem dinheiro para a educação, não tem dinheiro para a segurança. Como é que esse dinheiro vai para fora do Brasil para construir uma estrada em um outro país? Então, eu também fiquei chocado, mas também não sei. Também não tenho cultura partidária, política, para entender em profundidade o que é isso. Isso quer dizer que eu não faço política partidária. Quer dizer que eu não sou a favor e nem contra nenhum partido. Até hoje, nós estamos aqui em 2019. Isso pode mudar? Claro que isso pode mudar. Eu sou alguém em construção. Eu não sou alguém pronto. Sou alguém em construção. Mas, de tanto ouvir falar que eu estou fazendo política, quem sabe agora eu comece a estudar um pouco melhor política partidária e eu comece a deixar de ser tão ignorante de política partidária. Dizer que o PT roubou, é muito fácil dizer que o PT roubou. É muito fácil dizer que esse governo agora também deve estar roubando, porque alguém acredita em político que não rouba? Eu não acredito. Então, o PT roubou, mas houve um outro governo antes, esse outro governo antes também roubou. Um não justifica o outro. Então, a gente chega nesse ponto. O roubo de um não justifica o roubo do outro. O que um faz de errado não diminui o erro do outro. O momento é este, da sociedade brasileira em que eu nem sabia que não sabia algumas coisas. E é uma pombagira. Uma não, né? Muitas pombagiras. E há Deus, há mãe pombagira, a divindade, porque há e houve uma manifestação de uma natural de pombagira junto de mim para que fosse escrito esse livro. Pombagira, deusa, mulher igual você. Então, há a presença de muitas pombagiras para que esse livro fosse escrito. No começo desse ano, eu disse, vou escrever o livro. Uma pombagira veio até mim e disse, você, você vai escrever um livro? Você vai escrever um livro sobre pombagira? Não. E eu fiquei chocado. Como assim eu não vou escrever? Por que eu não vou escrever? Eu já tenho, inclusive, textos escritos sobre pombagira. Eu sou um bandista. Eu incorporo pombagira. Eu já incorporava pombagira esporadicamente. Vou repetir. Esporadicamente eu incorporava pombagira bem contida. Mal ela se manifestava. Mas para mim já era muita coisa. Nossa, eu incorporo pombagira. Eu sei. Eu dou aula de pombagira. Dou aula de pombagira. Já dei curso de pombagira. Como é que a pombagira diz que eu não? Não. Você não vai escrever. Porque para escrever sobre nós, você precisa de uma nova consciência. Isso é o ponto. Isso é o cerne de tudo o que eu venho falando no meu Instagram. Ela disse, você precisa de uma nova consciência. Essa é a base de tudo. A busca por uma nova consciência. Eu não sabia o que era essa nova consciência. Eu achava que era meditar. Que era ficar sossegado. Que era ficar tranquilo. Que era trabalhar menos. Talvez olhar mais. Algumas questões da minha vida. Até que em maio, uma natural de pombagira. Ou seja, uma representante de uma mãe maior se manifestou. E ela passou uma manhã inteira comigo. Falando coisas e falando coisas. E é como se ela estivesse me rasgando de dentro para fora. Me rasgando. Quem eu sou. Quais os meus valores. Fazendo eu me confrontar com todos esses valores. E ela mostra para mim que eu sou machista. Mas eu nunca me vi machista. Na casa da minha mãe, eu repito isso com o maior orgulho. Na casa da minha mãe, eu tenho duas irmãs. Nós três lavávamos. A louça. Nós três lavávamos roupa. Nós três limpávamos o chão. Nós três passávamos roupa. Nós três arrumávamos a casa. Nós três sempre. Não havia privilégios na casa da minha mãe. Por eu ser homem. Mas o fato de não ter privilégios na casa da minha mãe não diminuiu o fato de que há privilégios na sociedade e há privilégios na casa das outras mães. E a gente vai conversando e vai descobrindo isso. Eu achava que machista, para mim, é alguém estúpido com a mulher, alguém que agride a mulher, alguém que bate na mulher. E eu descobri que não. Existem coisas muito mais sutis que também é machismo. Quando você diz, ih, vai ficar para a titia. Ih, você não casou ainda. E agora você vai ter filho? Há coisas muito sutis. Quando você olha a roupa no varal e você pensa, por que minha mulher não tirou essa roupa? Quando o chão está sujo, você pensa, por que a mulher não varreu? Quando a fralda está cheia de bosta, de cocô. E você pensa, esta merda é da mulher. É ela que tem que limpar a bosta. Então, quando você pensa isso, é machista. Então, são coisas sutis sobre machismo que a gente não sabe. E aí, a Pombagira pediu para eu estudar feminismo. Então, eu vou, inclusive, recomendar feminismo. Eu fui ler Bell Hooks. Uma das maiores referências do feminismo negro. Porque ela pediu para eu estudar feminismo e racismo. Para você estudar feminismo e racismo ao mesmo tempo, você estuda feminismo negro. Então, está aqui. Agora, feminismo não é uma luta de mulheres contra homens. Feminismo não são mulheres... O feminismo sou eu entendendo o que é o homem. O feminismo que vai me ajudar a entender quem é o homem. O feminismo não é uma luta de sexos. Não é uma briga. E a gente não sabe. Da mesma forma, o racismo. Então, eu entender o processo de racismo. Então, feminismo, Bell Hooks. Feminismo, uma brasileira, por favor. Dijamila Ribeiro. Dijamila, nesse livro que já é best-seller, está estourado. Quem tem medo do feminismo negro? E uma veterana, Sueli Carneiro. Escritos de uma vida. Porque a Sueli Carneiro tem a vida inteira dedicada ao feminismo. Agora, as pessoas dizem... Não está chato isso? Você falando de racismo, racismo, feminismo. Pois é, né? Dá uma olhada aqui. Na minha pele, Lázaro Ramos. Se está chato para quem ouve, meu irmão, meu amigo. Imagina como está chato para quem está quebrando a cara. Né? Imagina como está chato para quem sofre. Imagina aí. Como que é chato... Como é chato... Como é chato para o negro, a negra. Como é chato para a mulher. O que é que a gente sabe disso? Eu sou branco. Branco. Além de ser branco, eu tenho olho azul. Eu não tenho mais cabelo, mas tinha cabelo loiro. Pensa. Branco, loiro, de olho azul. Eu sou... Dentro dessa estrutura social, eu represento aquele que é o mais privilegiado. Isso quer dizer que eu nem precisaria estar... Eu sou uma das pessoas menos afetada por qualquer tipo de discriminação. Né? E venho... E venho de uma estrutura familiar, de uma base que é considerada, assim, classe média. Então, isso quer dizer que eu nunca passei fome. Mas estudei... Sempre estudei em colégio público, que é um outro... Eu tenho alguns orgulhos de ser um besta, né? Eu tenho o maior orgulho de ter estudado aqui em São Paulo, no Rodrigues Alves, colégio estadual. Ainda vi na Paulista. Toda vez que eu passo na vida Paulista, eu falo, olha, eu estudei aqui, nesse colégio. Então, o que isso diz sobre quem sou eu, sobre a sociedade, quais horários? Aí, no momento que eu começo a falar sobre isso, algumas pessoas dizem, você tá fazendo política. Política a gente faz o tempo inteiro, porque política vem de polis. É a sociedade. Viver em sociedade. É impossível não fazer polis, política, se você vive em sociedade. O ser humano é um ser político. É impossível isso não acontecer. Agora, não estou fazendo política partidária. Por quê? Porque sou ignorante de política partidária. É por isso que eu não faço política partidária. Então, eu não sou a favor do Bolsonaro. Não sou. Mas também não sou a favor do Lula. Dá pra ficar claro isso? No momento que eu faço uma crítica ao Bolsonaro, eu não estou fazendo elogio ao Lula. Eu não estou fazendo elogio ao PT nas últimas eleições. Eu não votei. Eu justifiquei o meu voto. Porque eu não aceito votar em um só pra ser contra o outro. Eu entendo que pra eu votar em alguém, esse alguém precisa me representar. E não me representa. Não me representa. Então, você está contra o governo? Lógico que eu não estou contra o governo. Lógico que eu não estou contra o governo. Porque eu vivo nesse país. Então, eu não estou aqui pra derrubar o governo. Mas, no momento que o representante máximo deste país, no momento em que ele se manifesta verbalmente, de maneira machista, de maneira racista, ou homofóbica, ou de qualquer outra maneira, isto me atinge agora. Especialmente porque eu estou trabalhando nesse livro da Pombagira e ela pediu para eu olhar pra isso. Foi a Pombagira quem pediu. Você precisa ter uma responsabilidade social, você precisa ter um olhar social, você precisa ter um entendimento social. O que é o homem e o que é a mulher biológico é uma coisa. Mas, tudo aquilo que a gente entende do homem e da mulher são construções sociais. A fragilidade da mulher é uma construção social. O homem constrói a mulher frágil para mantê-la frágil. Tudo que você pensa de racismo é uma questão social, não é uma questão biológica. Porque, por parte de pai, eu venho de italianos. Mas, por parte de mãe, eu tenho descendência também. Meu avô era negro. Negro, filho de negros com índios. Então, biologicamente, tem algo em mim também. Bem, eu também tenho uma ancestralidade negra, eu tenho uma ancestralidade indígena e eu tenho uma ancestralidade europeia. E eu nem sou um grande especialista nesses assuntos todos. Mas eu sou a pessoa Umbanda. E já há muito tempo eu venho dizendo, Umbanda me ensinou. Umbanda me ensinou a melhor e mais bonita forma de respeito. Que é quando você ama. Então, na Umbanda eu aprendi a amar o negro velho. Que a gente chama preto velho. Na Umbanda eu aprendi a amar a negra velha. Que a gente chama preto velho. Na Umbanda eu aprendi a amar a índia e o índio. Que a gente chama caboclo e cabocla. Na Umbanda eu aprendi a amar a Bahia. Aprende a amar a Bahia e a baiana e o baiano antes de conhecer a Bahia. Porque nesta Umbanda paulista a linha de baiana é muito forte. Por quê? Porque aqui no sul, no sudeste, em São Paulo, existe um preconceito absurdo contra a pessoa que vem do norte e nordeste. Esse é um dos fatos para existir linha de baiano. Porque a Umbanda reverencia os excluídos. A Umbanda reverencia os marginalizados. E é assim que a Umbanda começa com o índio, o caboclo. Que não é aceito numa seção espírita kardecista. A Umbanda trabalha com... A Umbanda... Olha que coisa louca, né? Dizer que a Umbanda aceita o preto velho escravo. A Umbanda aceitou aquele que foi rejeitado. Esse discurso é o discurso de 1908. Qual é o discurso de hoje? Hoje a gente continua dizendo que a Umbanda aceita aquele que foi rejeitado? Ainda hoje o negro, a negra, velho e velha, que foi escravizado, porque ele não foi escravo. O escravo não é uma coisa que ele é, é uma coisa que fizeram com ele. Ele ainda é rejeitado numa seção espírita? Então a presença do negro velho, da negra velha, na Umbanda, Representa a força de uma etnia, de uma ancestralidade. Nós fizemos aqui o desenvolvimento mediúnico. Nossa gira interna na sexta-feira. Chamamos os negros, os negros velhos e as negas velhas. E eu falei pra eles, mostra meu pai. Mostra, mostra pros seus filhos, mostra pro seu médium, meu pai. Negro, negro velho e negra velha. Mostra pros seus filhos o que foi a escravidão. O que foi a escravidão no Brasil? Você, meu pai, minha mãe, você foi escravizado? Me diga agora, onde estão os seus filhos? Onde estão os seus netos? Onde estão os seus bisnetos, os seus tataranetos? Onde eles estão? E eu digo eles porque eu não sou negro na minha pele, mas eu também sou. Eu também sou, por parte de mãe, uma descendência, também, negra. Mas não sofro com o racismo porque dentro dessa estrutura social, a minha pele clara me dá o privilégio de não sofrer racismo. Mas quem sou eu que não enxergo isso? E ao mesmo tempo estou trabalhando com o negro, com a nega, com o negro velho, com a nega velha que foi escravo no Brasil? Mas nem todo preto velho foi preto, nem velho. Nem todo preto velho foi um negro escravizado. Nem todo preto velho foi mesmo escravo. Ótimo! Então a gente usa isso pra sair fora? A gente usa essa afirmação pra sair fora? Dizer a linha de preto velho é só uma homenagem pra quem foi escravizado. Não quer dizer que todos que vêm aqui forem escravos. Linha de caboclo é uma homenagem ao dono da terra. Não quer dizer que esse caboclo foi... E outra afirmação que é minha, que tá nesse livro da Pombagira. Umbanda sem uma consciência social, sem uma consciência étnica. Sem uma consciência do que está acontecendo na sociedade hoje. Sem esse tipo de consciência é como se a gente estivesse fazendo um teatrinho de autoajuda. Ótimo! Eu vou me curar, você vai se curar. Nós vamos nos curar das nossas dores pessoais. E a gente quer abertura de caminho, a gente quer descarrego, a gente quer tudo isso. E olhar o outro? A Umbanda não vai me ensinar a olhar o outro? Porque enquanto eu não alcancei essa consciência, hoje eu descubro. Hoje eu sei que há uma Pombagira chamada Preta. Maria Preta, hoje eu sei que essa Pombagira me acompanha desde sempre. E eu não a conhecia. Só agora ela veio. E foi ela quem disse, não, você não vai escrever. Pois eu já conhecia. Quem me acompanha? A Rainha das Sete Encruzilhadas. Quem me acompanha? A Maria Padira. Quem me acompanha? A Maria das Matas. Quem me acompanha? A Maria Sete Saias. Quem me acompanha? A Maria Mulango. Mas eu não conhecia a Maria Preta. E Maria Preta é... Quem toma a frente. E ela falou, enquanto você não tiver outra consciência, você não escreve. E o que eu não sabia, enquanto eu não tivesse outra consciência, ela não viria. E recentemente ela veio e ela incorpora... Deixa eu arrumar aqui o Instagram. E ela incorpora e ela incorporou. Não está transmitindo no YouTube, mas depois a gente vai subir para o YouTube, tá bom? Ela incorpora, ela incorporou e... Ela é muito forte. É um choque. Eu tenho medo. Quem me acompanha? O Sultão ficou quieto. É uma mulher. Maria Preta. E ela disse para mim, você não vai olhar isso? Se você não olhar isso, eu não vou vir, não. Eu não vou vir trabalhar com alguém... Que não está afim de olhar para si mesmo e entender que é racista. De olhar para si mesmo e entender que é machista. De olhar para si mesmo e entender que a gente é homofóbico, que a gente é transfóbico. Ah, eu não sou. Então qual é o teu interesse em ajudar... Ajudar todos esses grupos que de alguma forma na sociedade estão passando dificuldades por conta de racismo e de outras fobias mais. Se a gente não tem interesse nem de ler... Ó, você tem interesse de ler um livro sobre o feminismo, sobre o feminismo negro? Você tem interesse de ler um livro que te ajude a entender que sem perceber você é machista? Então isso é o machismo. Você está afim de entender que a tua mulher não é só ela responsável de trocar a fralda? Você está interessado de entender? Olha aqui, ó. Você está interessado de saber que Lázaro Ramos... Lázaro Ramos traz uma consciência, um entendimento sobre essas dores do homem negro? O que é a vida do homem negro no Brasil? E muitas vezes, mesmo o negro e a negra também precisam dessa consciência, desse entendimento. Quem somos nós diante do trans? Quem é o homem cisgênero? Homem que... Nem sabemos o que é homem direito, não é mesmo? Hein? Nem sabemos mais o que é homem. Porque eu estou aprendendo agora o que é ser homem com uma pombagira. Estou agora aprendendo. Porque quando ela incorpora em mim e eu sinto que toda dificuldade que ela tiver de manifestar é o meu machismo? Porque neste corpo, quando a pombagira incorpora, tem músculos que ela quer usar que eu nunca usei. Porque o jeito dela andar é diferente. Ela quer dançar, ela quer se movimentar. É diferente. Então, essa dureza do meu corpo é uma dureza da minha mente. E essa dureza não está apenas nos músculos. Essa dureza está nas ideias, nos conceitos, nos pensamentos. Por que a gente não vai admitir que todos nós temos essa dureza? Essa dureza está na mente do homem branco. Também está na mente da mulher branca e muitas vezes está na mente do homem negro, da mulher negra. Porque está enraizado na sociedade. E aí quando o presidente do Brasil diz Não vai ter dinheiro da cultura da Ancine para filmes como o filme da Bruna Surfistinha. O que ele está dizendo? O que ele está dizendo? Ele está agredindo todas aquelas mulheres. De uma vez só, ele está agredindo todas as mulheres que de algum momento se prostituíram. Mas quem nunca se prostituiu? Todos nós nos prostituímos o tempo inteiro? É prostituição passar uma noite com alguém algumas horas? Ou é prostituição casar com quem você não ama? O que é prostituição somos todas. Todas, todes e todos nós somos também. Vivemos numa sociedade em que a maioria de nós aprendeu sexo e sexualidade assistindo filme americano pornô. Que é um lixo. Que é sempre um homem agredindo a mulher. Vários homens agredindo a mulher. E a mulher é espancada, ela é violentada, ela é estuprada durante o filme. Procure na internet, no Instagram, depoimento dessas mulheres. E é assim que a maioria dos homens e mulheres também, às vezes, aprenderam o que é sexo. Se não aprende... Quem aprendeu sexo com a mãe e com o pai em casa? Que falou, que conversou? Nada. A maioria de nós, pelo menos da minha geração, a maioria, quando chegou o videocassete no Brasil, ia para a locadora pegar filme pornô. E eu ia também, lógico. Quem nunca assistiu um filme pornô? Então, o que a gente sabe disso? Nada. E aí, quando alguém resolve falar da sua vida, do que passou, do que aconteceu, da vida, de falar sobre experiências de uma vida sexualmente ativa, ao ponto de fazer disso algo remunerado. Então, diz, isso não é cultura? Então, o que é cultura, meu irmão? O que é cultura? Lógico que precisa de dinheiro para a escola. Lógico que precisa de dinheiro para a saúde. Precisa de dinheiro para a educação. Mas a gente precisa de cultura sexual também? Nós precisamos de mais filmes que falem sobre a nossa vida sexual também? Isso é muito importante? Quantas dores a gente tem? E aí, outra vez, é a mulher, é a mulher que será vítima da fala de um homem, de um homem branco. Então, quando eu estou fazendo uma crítica a essa fala, eu não estou fazendo uma crítica ao governo, e muito menos partidária, porque sou um ignorante partidário. Mas é uma crítica que o líder máximo da nação abriu a boca de uma maneira que ele diminuiu o povo do Nordeste. Abriu a boca de uma maneira que ele diminuiu a mulher. Ele tem alguns filhos homens e uma filha mulher, parece. Ele disse que... Ele deu uma vacilada e nasceu uma mulher. O que é isso? Sim, alguém tinha que calar a boca desse presidente quando ele fala algo que agride as outras pessoas, porque enquanto presidente da nação, ele agride uma nação inteira. Agora, nesse momento, os povos indígenas estão sofrendo pela demarcação de terra. E os mineradores estão invadindo as terras indígenas e mataram o pajé. Qual o nome do pajé, meu irmão? Mataram o pajé. O que é que a gente sabe sobre isso? Nem eu, ó. Não decorei o nome do pajé. Olha que infeliz. Então, mas o que é isso? O que é que está acontecendo lá? Que a gente não sabe. O que é... Então, mas o líder máximo da nação está apoiando aqueles que estão invadindo a terra. E o ministro disse para o índio que o índio roubou a nossa terra. O índio? O índio roubou a nossa terra? O índio, ele é dono de tudo aqui. Tudo isso foi roubado. Essa terra foi roubada do índio. Todos os valores da terra foram saqueados. O Brasil, ele não foi descoberto. A América não foi descoberta coisa nenhuma. Porque já tinha gente... Como é que você descobre algo? Quando você chega lá, já tem gente morando e você descobriu. Então, isso é uma mentira. O processo escravagista não foi um romance. A lei áurea não foi feita porque tinha gente boazinha. O Brasil foi um dos últimos países a dar a libertação. Então, no momento que eu estiver falando sobre isso, eu não estou fazendo política partidária. Mas se o líder máximo da nação, ele abre a boca. Quando ele abre a boca, ele demonstra machismo. Quando ele abre a boca, ele demonstra racismo. Quando ele abre a boca para dizer que ele é terrivelmente cristão, ele acertou todos nós, umbandistas. Se ele diz, sou terrivelmente cristão. E ele fala isso do lado do líder evangélico. No momento em que terreiros de umbanda e candomblé estão sendo atacados. No momento em que o direito de resposta... Nosso direito de resposta foi ao ar e está indo ao ar agora. Para quantas pessoas estão compartilhando a importância desse direito de resposta nosso contra a Igreja Universal do Bispo Edir Macedo, que agora está relançando o livro Orixás, Caboclo... Orixás, Caboclo e Guilhas, Deus ou Demônios. Que é um livro feito para destruir especificamente o macumbeiro, o umbandista, o canoblesista e demais segmentos. E aí, quando eu faço uma publicação no meu Instagram, há algumas pessoas dizendo que eu estou fazendo política, política e religião não se misturam. Meu irmão, não sou eu que misturo. Na sociedade é tudo misturado. Não existe sociedade sem política. Eu sou ignorante partidário, mas não sou ignorante das palavras. Não sou ignorante dos conceitos. Estou aprendendo onde estava a minha ignorância racial. Onde estava a minha ignorância machista com relação à mulher, ao feminismo. Onde estava? Estou aprendendo. Ah, parece que isso é novidade, Alexandre. Não, não é novidade. Novidade é alguém começar a enxergar que é privilegiado. Isso que é novidade. Novidade é alguém enxergar que... Opa, peraí. Mulata é uma palavra que deriva de mula, de bicho. Mestiço é o que você usa para falar de cachorro. Denegrir é uma palavra que quer dizer fazer de negro. Então, mas está ficando chato. Agora você não sabe mais. Como é que eu vou fazer com as palavras? Você vai aprender, irmão. Você precisa aprender. O que é uma magia negra? O que é uma lista negra? A coisa está ficando preta. A coisa está ficando negra. Está ficando... A gente precisa aprender. Nós todos precisamos aprender. E dá lugar de fala. Então, aguarda esse livro que está vindo aí, que é o livro Pomba Gira, Deus a Mulher Igual a Você. Aguarda e entenda. Quando eu não estou fazendo política partidária. Se em algum momento eu for fazer política partidária, eu vou ser bem claro. Vou falar, é isto. Política partidária. Agora, dizer política e religião não se misturam? Mentira. Fazer religião é fazer política. Principalmente umbanda. Como que você pode ser umbandista e não pensar política? Se você depende desse universo político, dessa polis, para o seu terreiro existir. Para o seu terreiro ter licença de funcionamento. Para você ter alvará. Para você ter a licença do corpo... O AVCB do corpo de bombeiros. Ou se na sua cidade ali, em São Paulo antigamente, você não sabia. Tinha rua que podia ter templo ou a rua que não podia. Isso é uma questão política. Se você pode ter um templo aberto com licença de funcionamento, é uma questão política. E se você parar de pensar política e os políticos deram uma canetada lá que não pode mais obter o jumbano, você faz o quê? Porque é disso que nós estamos se aproximando. É disso que nós estamos se aproximando. Então vamos entender o que é que está acontecendo. Vamos refletir e vamos pensar juntos. Não para agredir. Não é para agredir quem pensa diferente. Não é para agredir. Você votou no Bolsonaro, está tudo bem. Você gosta do Bolsonaro, está tudo bem. Agora, não está tudo bem, o Bolsonaro agredir a gente. Porque é uma agressão. É uma agressão. Então, essa foi a minha fala. Não estou afim de me estender muito, não. É bem objetiva, bem curta. É isso. É um tipo de esclarecimento. Sobre Umbanda, começa agora a turma vinha de teologia de Umbanda. O curso de um ano é o curso mais completo da religião Umbanda. E é um curso muito importante no Umbanda EAD. ministrado por mim. Vamos pensar Umbanda, vamos entender Umbanda. Nós vamos entender Umbanda. É, como diria o caboclo menino, a escola da vida. É o entendimento da vida. Quem somos nós na Umbanda? Muito, muito, muito obrigado a todos. A gente continua falando, continua se relacionando, continua se entendendo. Mas não pretendo fazer um vídeo de uma hora, quilométrico. Eu acho que foi bem objetivo. Eu falei o que eu queria dizer e acredito que eu fui bem claro no que eu disse. Eu perguntei o nome do índio que agora me fugiu da cabeça. Eu passei esse vídeo, publiquei coisa com o nome dele. Eu leio a tribo dele, eu leio tudo e me fugiu. Eu estou lendo o Instagram. Publica o nome dele no Instagram aqui para mim. Alguém que eu vou, eu faço questão de falar o nome do pajé. Que foi assassinado o pajé. Quem somos nós diante da morte desse pajé? Por favor, no Instagram, alguém escreva. Ou no Facebook, escreva aí o nome do pajé. O ajapi, não é o nosso. Escreva o nome do pajé e da tribo dele para eu repetir aqui direitinho. Quem somos nós? David Dias acaba de escrever o ajapi. David Dias, você é foda, mano. Porra, tinha que ser você mesmo, hein? Pode falar palavrão? Alexandre Comino falou, David Dias é foda. É isso, Emira Wayapi. Ângela Pérez, olha, Ângela Pérez no Facebook. Ângela Pérez, você também é foda, hein? Ele era cacique. Ângela Pérez me corrigindo, muito obrigado. Ele era cacique no pajé. E eu faço questão e me sinto honrado quando sou corrigido por uma mulher, por uma mulher negra, por um trans, que me ensine, que me ensine, me ensine. Eu dei uma palestra na Bahia, e na Bahia a gente está falando sobre algumas questões, e veio essas questões de gênero, que a gente está aprendendo como lidar com gênero. Fala, está tão complicado. Pois é, está complicado para você. Imagina como está complicado para quem é trans, por exemplo. Está muito mais complicado para quem é trans, do que para você que só precisa entender o que é o trans. E eu usei o termo opção. Não tem opção, é identidade de gênero. Então, nós estamos aprendendo, e eu preciso aprender, e eu quero aprender. Eu estou apaixonado por essa Pomba Gira. Estou maluquinho, apaixonado por essa Maria Preta. Eu tenho medo dela e tudo mais. Mas estou apaixonado para saber o que mais ela vai me ensinar, ou aonde mais ela vai me levar. Porque o que ela trouxe com relação ao que é a Pomba Gira, ao que é a deusa, e está nesse livro, é uma coisa chocante para mim. É uma coisa chocante. Então, eu estou aprendendo. Quero agradecer a todos que estão acompanhando. Muito, muito, muito obrigado a todos vocês. Eu tenho certeza que o que eu queria dizer está dito. Nós estamos juntos. Quem somos nós, Umbanda? Se bater cabeça para o preto velho e não olhar o negro velho. Se bater cabeça para a preta velha e não olhar a negra velha e a negra jovem. Para a mulher preta, para a mulher negra. Quem é você batendo cabeça para o caboclo e não olhar o cacique, o ajapi? Quem é você batendo cabeça para a baiana, para o baiano, e achar que tudo bem o presidente fazer piada do nortista? Quem é você batendo cabeça para a pomba gira incorporada em um homem e não se sensibilizar para as questões de gênero? Quem é você, mulher, que incorpora um homem? Você, homem, que incorpora uma mulher? E não está nem aí para essas questões de gênero. Como eu posso incorporar uma mulher e sentir o que é uma mulher no corpo de um homem e não me identificar naquele momento com pessoas que vivem assim, que têm essa identidade de ser mulher no corpo de homem? Porque no momento que eu incorporo, olha, no momento que eu incorporo a Maria Preta, então eu sinto que é uma mulher no corpo de um homem. Mas eu sinto ali por alguns minutos e aquilo está me cortando de dentro para fora. E como é você nascer assim e viver assim? Mulher, você que incorpora um Exu, como são as suas primeiras impressões, primeiras incorporações de incorporar um homem? E como é você perceber o mundo o mundo o mundo LGBTI a Umbanda te dá a oportunidade por alguns instantes você ter uma ideia do que é o mundo LGBTI e aí você vai falar mal da parada gay. É isso! Acorda! Acorda! Vamos estudar Teologia de Umbanda para entender o que é orixá, quem são os orixás, o que é firmeza, o que é assentamento, o que é o Caboclo Preto Velho, o Bairro Badeiro, mas vamos ser gente! Vamos ser gente! Muito, muito obrigado a todos! Axé! Saravá! Acorda! 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 Que a gente está precisando acordar!